Eles misturam jazz, música brasileira, teatro, circo e escolheram como palco ruas e parques de São Paulo. Por isso, para todos, foi ao Parque da Luz conferir o som e a performance do Cabaré 320. Parque da Luz, área verde no centro de São Paulo, é um espaço para passear, colocar a conversa em dia e fazer arte. Mas o Para Todos veio até aqui por causa de um outro grupo. Nós somos o Cabaré 320. Veio-dia no Coreto Pequeno, ao lado da Pinacoteca. O Cabaré 320 reúne artistas com experiências variadas. Henrique, Leandro e Bruno tocavam em bandas de rock. Wolfgang é professor de música e foi integrante de grupos de jazz tradicional. Gabriela fez curso de teatro e cantou em um coral. E Narayã é ligado ao circo. Juntos, eles vão aonde o povo está. Como as antigas bandas dos Coretos, a nossa ideia é levar a arte para as praças, para os parques, para as ruas. A gente trabalha com arte de rua porque a gente acredita que assim a gente está mais próximo do nosso público. E assim a gente consegue levar o jazz, que não é uma música tradicional brasileira, para as pessoas que não conhecem. E o grupo chama a atenção das pessoas que passam pelo parque. Passando e gostando e ficando. Estamos aí desde o início que eles começaram. Isso aí é ótimo. Muito bom. Deixou que eu acessei um dos melhores aí. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Em cada apresentação acontece alguma coisa inesperada, realmente. Ou da nossa parte, algum equipamento que quebra sem a gente esperar. Enfim, algumas coisas inesperadas com o público também. Do público querer interagir, querer entrar com a gente, cantar junto. Ela falou assim, ah, que pandeiro é esse? É um pandeiro? Eu falei, na verdade é uma meia lua, porque não tem o coro do pandeiro, como esse aqui, né? Ela, ai, posso tocar? Eu falei assim, pode, é só bater, é só segurar e bater. E ela ficou super feliz de tocar com a gente, assim. O nome do grupo vem da Ópera dos Três Vinténs, comédia musical escrita pelo alemão Bertolt Brecht. O espetáculo estreou em 1928 e tinha muito jazz na trilha sonora. Meu sonho de criancinha, de molequinho, era tocar numa banda de jazz tradicional. Aquela coisa de quando você é criança, o que você vai ser quando você crescer? Eu queria ser músico de jazz. E vem do jazz o instrumento que Narayan toca. Esse instrumento é uma washboard tradicional de New Orleans, nos Estados Unidos. Ela é tocada com dedais. O contato do metal com a tábua faz um som característico. Washboard. A palavra em inglês significa tábua de lavar. As tábuas sumiam, entendeu? A lavadeira ficava sem tábua. Onde foi parar a minha tábua, meu? Os negão pegavam as tábuas e faziam a música. A gente toca um pouquinho de temas de jazz tradicional, a gente toca samba do Adoniram Barbosa, a gente mistura tudo. É uma bagunça que fica legal. E nessa bagunça entram também o teatro e o circo. A parte teatral da banda vem porque na rua você tem que interagir muito melhor com o seu público, trazer você... A pessoa tá passando, você tem que convencer a pessoa a ficar e assistir o show. Já conheceu o grupo? Não. Fiquei conhecendo aqui agora. O que que tá achando? Ah, maravilhoso. Primeiro foi o som. Aí a performance completou, porque eles são muito bons. Agora, o cabaré Três Vintém se prepara para lançar o primeiro CD, com composições próprias. Algumas músicas do disco já são tocadas nos shows, como o Disquite... E fanfarra do Vidigal. O plano para o futuro é continuar levando a arte para as ruas. E a gente pensa também em fazer uma turnê no Brasil. Aqui em São Paulo é comum ter artistas de rua presentes no cotidiano, mas em algumas cidades não existe, assim, essa convivência do artista na rua. A gente levar a nossa música, tudo que a gente faz, para o máximo de lugar que a gente conseguir, acho que é um sonho alcançável. O Paratoso termina aqui, na semana que vem tem mais. Um abraço para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Ótimo final de semana. Obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. Tchau.